Música 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 Valeu, pai Música É meu Juva Ano que vem ele tá no NBA, mas hoje Ele é meu Juva Música Câmera do beijo, por favor Coração, musiquinha Música 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 Olha como ele vem, olha como ele vem Música 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 Sensacional Essa live já durou sei lá quantas horas Mas tá demais Tá sensacional tomando isso aqui em sal Música 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 Legenda Adriana Zanotto